oi 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 seguidores e ele também fala oi seguidores deixa o escrito aqui olha a pequena dica viu o apetite dica o like olha aqui deixa aqui o like embaixo tá gente oi gente eu vou esperar aqui um minuto ela já tá com o apetite dica é o augusto ali a gente eu acho que a gente vai ficar mais gente o sol tá pegando de mim vai fazer mais vídeo